Eu vou fazer uma tentativa de apresentação que eu leio fica mais catastrófico do que quando eu não leio. Então, eu vou tentar o que ele me diz que vai ficar pior, então eu estou tentando achar um jeito de me apresentar para as pessoas, de modo que seja inteligível. Então... E com calma, e com devagar. Então, o meu título é o Padre de Autopostérico, assim em português mesmo, inclusive com acento. Eu queria só... De onde eu estou falando, eu estou me dedicando a estudar uma coisa que eu estou chamando de dispositivo da AIDS, dispositivo da HIV, dispositivo da HIV. Eu chamo de dispositivo da AIDS porque eu acho que a AIDS implica coisas mais cruéis do que só HIV, que parece um pouco vigenizar. E é por isso que eu chego nisso que é o tema do... Eu tentei fazer uma coisa que é ajudar as três coisas do coloque. Então, eu estou sendo posumano e a biopolítica. E eu fiz isso como? Pensando a partir de uma coisa que tem me inquietado, que é o lugar do povo no estudo do discurso. Eu sou onintésimo analista do discurso. O uso desse discurso tem o pressuposto achar que a linguagem tem uma força muito importante na construção do mundo. E acabam por deixar de fora isso que é da ordem do mundo. Isso que a gente vai colocar aqui na lei que eu sempre podia chamar como natureza, como os agenciamentos que não são humanos. E é nesse lugar que o corpo ocupa, no caso das práticas do discurso da HIV, das pessoas, que eu consegui ver um lugar para pensar. Eu quero dizer o quê com isso? Estou pensando aqui com uma moça chamada Susan Wendell, em 96, escreveu um texto chamado Jack Barry. Nesse texto, ela vai tratar com pessoas, ela vai tratar com o feminismo para pessoas que são deficientes. E as pessoas deficientes, elas têm um impedimento que é corporal, ou têm uma produtividade que é corporal. Quer dizer que sim, tem alguma coisa que acontece no âmbito do corpo efetivo, o corpo que está lá na experiência experiencial, digamos assim, que foge do controle discursivo, que não é só discursivo, que é uma coisa que precisa ser investigada. E ela vai falar que as pessoas que têm doenças crônicas, como as pessoas que têm problemas cardíacos, ou as pessoas que têm diabetes, ou as pessoas que têm HIV, passam por coisas similares. E ela tem sido absorvida por alguma coisa que se chama maternismo feminista, que parece para mim, que agrava o que eu coloco dessa maneira, umas pessoas que estão pensando em um corpo humano a partir do feminismo para dissolver algum que propõe referente ao constitucional radical. Então, é desse lugar que eu estou falando. Então, eu peguei trans por quê? O que trans é nesse documentário de uma bombadeira, o Pedro lançou uma coisa, ele tem patrocínio do Brasil, do governo federal, da Petrobras, que agora é proibido. É um documentário de 2007, e é um documentário sobre o que me interessa. Por quê? Falou em trans, e é uma das populações-chave, como se chama agora para pensar HIV. É uma população que é altamente solidarizada, eu estou pensando aqui com um esforço apeloso, que eles são estigmatizados de uma maneira peritória, que eu discutia no HIV, e conseguem fazer várias relações das pessoas que eu estou falando adiante. E mais um documentário documentário é que ele é pré, digamos, pré-deflagração de gênero e queer no Brasil, como uma grande questão. Parece que uma viragem no Brasil em 2008, 2010, que isso começa a se virar na universidade, nós temos uma universidade que é a primeira discussão, eles partiam na primeira discussão de gênero da universidade, que nós falamos em 2011, e não se falava disso. E agora isso se estraia na universidade. Então, isso aqui é um momento em que a gente não tinha certas categorias para pensar. Se vocês olharam para o documentário, elas se tratavam com gays, travestis, como se fossem a mesma coisa. Então, todas as categorias que a gente tem comprado, já sabe, eu quero dizer que elas não estavam impressas no Brasil. Então, por isso que me interessa, tem um certo outro mundo que não o nosso que está ali. Bom, essa é a apresentação da apresentação. Então, eu começo aqui. Uma revista de fashion, chamada Nondas. A Nondas, em 2007, fez um vídeo, um cara chamado Matt Lampert, para pensar nos lipos, para pensar nos non-lios. Tem uma ideia para pensar o quê? O quê que as non-lios pontas a gente... Tem uma ideia para pensar no vídeo agora, talvez. É que a gente quer construir uma parte dessa ideia. Aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Então, nesse vídeo, a discussão teve uma campanha no Nondas sobre o quê? Cargas d'água, a gente tem uma polémica sobre o peito de feminino na internet. O quê que, sobretudo as redes sociais mais importantes, criam um problema com o peito. E aí, discutindo isso, o vídeo vai perguntar lá, por que a gente separa homens e mulheres, e vai dizer uma coisa importante, que as redes sociais dizem que não colocam os mamilos porque isso objetifica as mulheres. E daí o anônio se pergunta assim, o vídeo se pergunta, por que que objetifica as mulheres e que categoria de mulheres é essa com o que você está tratando? Além disso, o anônio, no vídeo, a anônio se pergunta assim, por que que são os seres? E por que que seus peitos são mais observados que os outros? E o que que é um peito trans? E ela chega nisso, o que que é um peito trans? Um peito trans é observando quando? Quando a pessoa passa a fazer transição e efetivamente começa a ter peitos grandes? Qual que é o limite da feitidade para o qual que é? Então, eu coloco isso em 2017, isso está muito claro, mas parece que em 2017 não era tão claro tanto quanto é hoje aqui no texto da norma. Então, o que interessa é pensar em duas coisas. Primeiro, essa divisão pública da obscenidade, tem peitos que são mais obscenos que outros, tem copos que são mais obscenos que outros. E aí, a outra questão que me interessa é essa que faz o tipo da fala, que desrespeita o antropoceno, desrespeita o antropoceno. O que eu estou pensando lá? Se o peito, os mamilos são um biomarcador feminino, e aí está ali uma disputa entre natureza e tecnologia na rede social, a gente tem uma outra divisão no caso do Brasil, que também é geográfica, arquitetônica e ambiental. Eu estou pensando aqui, nos modos que eu estava pensando antes, em alguma coisa que é uma experiência colonial, racial, estudante, política, que de alguma maneira separa esses peitos trans dos peitos das mulheres cis. Separa os peitos pretos da Bahia, de Salvador, da periferia, dessa geografia e dos outros peitos que estão disponíveis no mercado. Então, nesse caso, nessa abordagem antropocênica, eu estou pensando aqui, tanto no conceito humano, como um outro conceito que é de corpo tóxico, da Estência Alamo, e um outro conceito que é de Compost-Human, que é da Hallway, para pensar esses corpos de compostagem, esses corpos que são imunos, esses corpos que não estão humanos do suficiente. Então, é desses corpos que a questão é pensar não só de discursivamente, achar um lugar, como eu achei ainda, não só discursivo, a partir desses feministas, feministas materialistas, que digam a respeito a relações que são de racialização, relações de cisão entre corpos e de montagem de vida. Bom, vamos falar do documentário. O documentário chama Bombadeira. É um documentário que estreia, do Oscar de Alencar, e que escolhe a transformação em si, mais nessa ordem de criataria do gênero. Eu estou falando isso do quê? Então, tem um texto, em 2013, de um sujeito chamado, já vou achar o nome aqui, Marilson Júnior Valenda Pereira, que foi publicado com a análise Fazendo Gênero. Fazendo Gênero é um grande evento que a gente tem lá no Brasil, acho que talvez o maior da América Latina, sobre gênero e sexualidade, que foi no Brasil. O autor aposta em pirataria de gênero, a propiciar de alguma coisa do tipo, como as travestis do documentário são dissidentes e podem montar outras narrativas sobre ser trans. Ok, eu não estou pensando nisso. Eu acho que isso é uma leitura, mas parece que para mim é uma leitura um pouco idealizada do que trans faz. Eu estou pensando aqui, quando, por exemplo, o policiado fala antes, que o corpo trans é um corpo matável. A velha extravagância, que é o paradigma disso, é o corpo que se coloca para a morte e que não é passável. Passabilidade é uma ideia de que, quanto mais feminino você for, mais adequado na vida mulher, mais longe da violência você vai ficar. Me parece que as travestis desse documentário elas estão menos disponíveis para se pensar em uma vida de gênero e mais uma certa injunção de fala a partir de ser travesti. Um jeito, eu sei que elas parecem menos passíveis de liberdade, mas dentro do controle do que é um controle do travesti. Então, o que eu coloquei aqui, não obstante eu aponto para a dissidência dessas travestis, o que me interessa é a proletarização da travesti da travesti. Então, essa ideia de se tornar travesti também é assumir uma certa função de sujeito subalterna e como despreceado no texto de proletarização do mercado sexual. Bom, voltando ao documentário, o autor do documentário, quando eu sou do documentário, eu tenho uma entrevista com o Globo e disse o seguinte, a mídia sempre mostra os travestis em dois atletes e a gente pode adotar que é outro travesti, né? Porque tinha esse problema no Brasil, a gente usava outros travestis com muita tranquilidade, agora é como precisa lembrar que é um corpo feminino. Ou na pista ou na boate. Eu quis dar visibilidade a outros espaços, buscar lugares onde geralmente tinha, busquei uma imagem mais próxima da intimidade. Queria mostrar a questão do corpo e do acesso à saúde. É bem importante você ver o documentário que o montador era inspirado no trabalho contínuo. Então, tem diálogos, o tempo que ele está conversando, a travestis conversa pelo como se fossem amigo do cara. Bom, o que que, o senhor aprendeu o texto do documentário, eu quero falar da bombação. A bombação é um tema dos anos 80 no Brasil. Tem um texto chamado Debássimo no Paraíso, que é o primeiro texto antropológico sobre gays no Brasil, que fala que é uma explosão dos anos 80 no travesti no Brasil e é uma espécie brasileira. Então, aí é uma espécie de pessoas periféricas que vivem as crianças urbanas e, não sabendo com a sexualidade, essa é a espécie brasileira, criaram um mundo do travesti. O travesti é essa figura, sobre o anos 70 no Brasil, muito folclórico. Ele aparece nos santos, a gente tem as travestis da família, como a Rogério morreu, que é a travesti da família. Depois a gente vai ter uma transexual, que é a Roberta Clouse. A gente vai ter uma história de espetaculação do corpo trans. O que interessa? Então, aparece a bombação e a ideia é que a bombação aparece no Brasil agora com um problema de saúde. saúde. Porque quando, na televisão, as mulheres cis começam a enfrentar problemas por causa das transformações, por causa das cirurgias plásticas, isso vem a tona. Quer dizer, o quê? Pessoas como a Vessura, a celebridade da mídia, que teve que tirar o PPM, o produto que ela tinha aplicado para ficar grana, as mulheres frutas, elas dão a ver esse problema das pessoas que utilizam transformações corporais fora do sistema de saúde, fora da medicina legal, fora disso que é o uso adequado da medicina. As pessoas procuram coisas mais baratas para fazer. Então, quero chamar a atenção que quando o Brasil começa a discutir bombação, não é por causa das trans. Eu quero dizer duas coisas. São as trans as primeiras a se bombar. São as primeiras pessoas que usam silicone industrial para manipular os povos. Mas é por causa das mulheres cis, que isso vira um profetor de dúvida. Enquanto as trans estavam morrendo, tudo bem. Quando passou as mulheres cis de classe média, que iam baratiar seus custos, isso trouxe um problema. Isso eu comecei a fazer depois de 2010. Agora, a Anvisa sobre a bombação diz o seguinte. A Agência Nacional de Vigiana Cimitária proíbe o uso de silicone industrial na utilização de procedimentos estéticos. O que que é? Ah, eu vou explicar isso. A bombação é modificar seu corpo usando silicone industrial. E o silicone industrial não deve ser utilizado no corpo humano, porque com finalidade eram três carros e peças de avião. Então, é uma apresentação de azulejos, operação de vírus e outras utilidades. E aí, eu vou deixar uma atenção para isso, que é tão especialmente industrial e tão tecnológico, que invade esse vivo corpo, esse vivo homem para se tornar alguma coisa que é uma mulher. E aí, a agência é a seguinte. A eficácia legal de silicone industrial no corpo humano, que é considerada crime contra a saúde pública previsto no Código Penal. Existe isso legal da medicina, curandemismo e lesão corporal. E aí, eu vou aqui para falar duas coisas. Primeiro, que a gente tem lá a divisão entre trans e cis, porque sócio, como eu disse, só que não é um problema de trans e cis no Brasil, participa de uma TV sofrendo por causa de bombação. Inclusive, tem muitos, se você procurar, tem uns programas de televisão, reportagens, jornal e revistas, que mostram a bombação como problema, as pessoas procurando silicone industrial para se transformar. E a segunda, que se respeito à Anvisa e à biomedicina, que são as únicas agências que podem controlar o corpo das pessoas. São as responsáveis para dizer isso pode, isso não pode. E tudo que não é da ordem da biomedicina, é considerado portanto por anelismo. Nunca é bem específico a do discurso. Bom, então a gente vê lá uma divisão pública da bombação. É como eu estou chamando aqui. E aí, o documentário vai na bombadeira. A bombadeira é a figura que, em tese, pompa as pessoas. Ela pega seringas, seringas que são parecidas com seringas e fazer a transfusão de sangue, e aplica como um movimento doloroso. Inclusive, as pessoas chamam o documentário, tem um subtítulo, que é A Dor da Beleza, que não tem um documentário. A senhora chama bombadeira, mas as pessoas colocam o subtítulo, que é A Dor da Beleza. Então, elas colocam várias agulhas. É todo mundo usando um documentário que é muito doloroso, repetitivamente. E elas bom. As figuras que bom são as bombadeiras. As bombadeiras são as pessoas que exercem a arma de síndrome ilegal. E eu estou sugerindo aqui, que as bombadeiras não são só as pessoas que bombam, mas também são bombadas. Por que o discurso é muito parecido. Eu vou notar que, se vocês verem o vídeo, as duas das bombadeiras, as pessoas que bombam, também elas bombam a si mesmas. Então, elas são feitas por um corpo travesti. Inclusive, é uma travesti que passa a fazer para as outras. Então, assim, é uma prática. Ninguém ensina a bombar. As pessoas bombam em casa. Desse mundo específico da Sabe-X, que agora tem críticas. Então, eu estou pensando que bombadeira, nesse caso, é tanto a pessoa que afirma a si mesmas, como aquela que é bombada. E aqui, a gente pode pensar que no Brasil, bombar tem uma outra etimologia, a etimologia é um outro sentido, que é fazer sexo. Você vai bombar. Bombar é transar com alguém. Geralmente, muito rápido. Você bomba quando você faz essa experiência aqui, que é rápida. E é uma etimologia que a gente também liga isso ao certo sexo promiscuo, que é o sexo que você faz com certas pessoas no tipo de palestins. Bombadinha, o que é aquilo? Então, as bombas, alguma dúvida não me parece. Bom, com as bombas, a gente tem um outro problema, que é isso. Tem um texto em uma revista de medicina, que eu já não me lembro, de um autor chamado Pinto, e aí eu coloquei álcool, são seis pessoas. E ele vai discorrer, primeiro, sobre as portarias sobre o processo transsexualizador no Brasil. E são duas importantes. A gente tem uma, em 2008, que não contempla as travestis. Porque travesti é uma coisa bem complicada no nosso universo de categorização. Porque a travesti, tem algumas discussões que colocam a travesti como um corpo trans, periférico o suficiente para não ser corpo negro e trans que está na rua. E, por isso, a travesti é só uma coisa que diz uma amenclatura por causa do espaço que ocupa. E também tem outras discussões, e as próprias travestis têm a voz delas falando. Travesti é aquela figura que, ao invés de se hormonizar, em geral, se bomba, porque ela continua mantendo o peso funcional. Porque, em geral, os travestis fazem papel de ativo nas relações sexuais com homens que fazem sexo com homens. Estou travestindo uma taxonomia de gênero que nós vamos colocar em específico. No processo transsexualizador do Governo Federal, ela voltava em 2008. Em 2013, houve uma nova portaria, que é em 2003, que eu cito o clube ali, que reuniu e ampliou os cuidados incluídos, estabelecendo procedimentos, medicamentos, potes, próteses, materiais sendo aplicados pelo SUS, A gente vai ter acompanhamento clínico, tratando hormonal, cirurgia de tangibilização, parte de mamara reputrutiva com colaboração de próteses. Ora, eu estou dizendo aqui que o SUS oferece para as pessoas do Brasil a possibilidade de se transformar desde que consegue o gênero adequado. Porém, o que se tornou resolvido, que a pessoa deveria fazer com mais de 300 pessoas travestis, é que as travestis são aquelas que têm mais problemas econômicos, são as mais problemas econômicos e que mais recorrem a procedimentos não médicos. Visto que as travestis são as pessoas que ocupam espaços menos privilegiados, são elas que vão, já que o SUS pode custar 4 mil dólares, e elas podem se bombar com 300 reais. É por esse acesso facilitado e esse problema econômico, uma cisão social, econômica e eu vou chamar de biopolítica, que elas vão acabar amarecendo um processo muito mais perigoso. A gente pode fazer uma comparação bem direta, inclusive com os resultados que eu vou falar daqui a pouco, com o aborto. As mulheres pobres que fazem aborto acabam numa situação muito mais vulnerável de violência e de saúde do que as mulheres que podem fazer nas críticas. Então, a aborbação está nesse lugar aqui. E, portanto, vai fazer, o que eu estou falando aqui, uma ciência de ordem econômica, porque as travestis são os travestis que falam de forma moderna. Eu queria, depois de apresentar a aborbação e o documentário, falar disso que é um transtorno travesti. Eu estou aqui com a Henrique, que tem um texto para falar sobre cis e trans. Trans e cis é uma discussão que apareceu em 94, é muito recente, é tomada em biologia, que tem as células trans, que elas se movem, elas têm maior interjeção com as outras, enquanto as células cis não têm, para dar conta dessas marcações de gênero que a gente não tinha compensado. O que interessa é que cis implica um parâmetro normativo gênero, enquanto trans e prós traz um gosto, uma disjunção dos parâmetros. A Henrique falou o seguinte, que essa diferença promoveu uma pulsação das formas de subjetividade e, além disso, ela se espraiou. Além disso, tem mais uma coisa importante. A gente precisa pensar, e aqui eu estou pensando, falando o Vale, que é uma trans brasileira, que em época faz doutorado no Unicamp, que tanto cis, a gente imagina o seguinte, que cis, que tem uma adequação de gênero, vou pensar assim, ela não é... não tem tecnologia de gênero para cis. Parece que cis tem o grau zero do gênero. Toma de repente um homem cis, parece que ele é o grau zero do homem. Então, o que a Rodovalho e a Henrique chamam atenção, e essas pessoas chamam atenção, é que tanto a gente produz cis, quanto a gente produz cis trans. Porque a gente imagina que tanto é produzida. E esse é o que é isso. A primeira sentimentada são elas se transformando, elas se montando. Como se uma pessoa cis não tivesse que se montar para mostrar que é um bi-homem, para mostrar que é uma bi-mulher. Então, a questão aqui é que tanto cis trans são montagens, são performances de gênero também. Bom, beleza. Isso vindo sobre cis trans, eu vou ao antropoceno. Então, eu estou pensando aqui, na entrevista que a Dona Harry, que eu falei ontem, eu vou ver nesse caso num coloque chamado Os Nomes de Gaia, em 2014. O texto está na rei. E aí, o que a Harry escuta para pensar as coisas dela, a primeira coisa é que ela possui um antropoceno. De antropoceno. E ela vai dizer que tem um prefixo, que é antropoceno, que no grego ela vai reclamar essa herança grega, branca, hétero, que é um antropoceno de respeito a um homem vívido que olha para o céu. E ela diz assim, olha, esse homem que está no antropoceno é um vívido cis normativo, branco e cidadão. Uma vida qualificada que merece olhar para o horizonte divino. É alguma coisa que adora no logos e no ordem do perigo. Então, se tem essa origem, a Harry vai substituir outros conceitos. Então, ela vai pensar lá em conceitos como pronteir de um seno, para pensar as relações coloniais que estão envolvidas no antropoceno, para pensar que tem um terror envolvido na utilização da terra por recursos. Ela vai usar um outro conceito que parece muito com o conceito básico que ela fez no Manipé Simbóli, que é o de capituloceno. E aí, ela vai chegar a um outro conceito que eu vou passar uma parte de vocês aqui, que é o de capituloceno. O capituloceno é para pensar o quê? Para pensar partindo da ideia grega, o capitulo novo, que ela vai já ser desculpada porque eu estou de novo pensando com os gregos. as estratégias subterrâneas, aquilo que é da ordem do que ela vai chamar da serpente e da serpente de serpapóris. Então, ela está pensando aqui o que o tituloceno vai colocar em xeque o que ela chama de um outro texto de certos centros ocidentais modernos e pensar, então, no agenciamento material de expressão orgânica e de atornos adióticos. Então, a ideia dela é pensar esse tudo como negativo, como subterrâneo, como a porta da serpente, aparecer uma próxima impulsão daquilo que é mais que humano, outro que não humano, outro que desumano, e tudo isso desrompe as decisões modernas que a gente tem tanto em conta. E aí, ela vai pensar nessa discussão, ela vai sugerir que a gente devia não ter mais bebidas e fazer famílias. as pessoas. Eu estou chamando a atenção para isso, porque a gente está no papel do Brasil, e a gente não consegue parar com isso no Brasil, eu falei que hoje não estou indo para o Brasil agora, num Brasil que agora, particularmente, não terão bebês. Mas as trans tem um problema aqui, e aí eu vou ao Foucault, que é um problema, como eu falei, eu coloco isso, apesar da discussão não ser baseada no seu nocêntrico, o Foucault tem uma discussão sobre os homossexuais que diz o seguinte, os homossexuais são perigosos muito menos em relação à sexualidade, mas muito mais para a socialidade que a gente sabe. Muito mais para alguma coisa que não é dessa hora de socialidade, é uma coisa para a amizade que é perigosa. E a gente parece que a realidade nesse movimento, tem essas relações de produção de família que não são eugênicas, que nos respeitam ao sangue, mas respeitam a outras interessações possíveis, por outros interesses e por outra simpatia possível. Bom, então, nesse caso, me parece que uma primeira aproximação da mesma Harry com as bombadeiras, porque o espaço de socialidade da amizade é bem baseado nessa produção de família. Se a gente pegar as pessoas que foram americanas e os homossex americanos, eles trabalham com a ideia de família. Agora, isso está muito na moda, isso fica no robô do Trem Racer, mas ele é dos bols, das famílias, das mães da família, das famílias que trabalham é muito comum. E se você olhar, é uma marca bem específica de família. Quem matiza as amizades são geralmente as amigas, as amigas mais velhas. São elas que dão nome. as amigas mais velhas. Aí, a Keira me disse que eu ia chamar como é do tal. Aí, a Keira me disse que eu ia chamar como é do tal. Então, a relação quem acolhe as trans é a própria comunidade LGBT. É muito comum, ainda, que os homossexuais, quando vão sair do armário, procurem a rede socialitária de apoio para, se eventualmente tiver que sair de casa, ter um apoio para uma outra família que não é aquela que é biológica. Então, isso me parece uma coisa importante para pensar esse tipo de inflação que não faz bebês, mas faz outros laços, para os homossexuais. Bom, ainda aí, eu vou pegar o Toluceno para pensar o pós-humano, a legalidade e a relação entre os homossexuais. Então, eu estou com uma outra autora chamada Hannah Meister em que ela toma a posição P para pensar a própria Degnos. A Maria Diogo falou do nosso ontem a partir do que o senhor falou que era nós, do texto. Então, o que esse nós vai pensar aqui? O que que a Meister vai pensar no assunto? Tem uma série de tecnologias e relações naturais que é bom sobre esse nós. Nenhuma categoria da humanidade pode ser vinda por um dia discursivo e nem a linguagem para ser a única integrada para a estratégia dessas entidades técnicas e discursivas. A questão da Meister é pensar que esse nós não pode, ela tem uma discussão com a Butter, né? Todo mundo tem uma discussão com a Butter, com a Higiene. O Nós não pode nem se explotar do que eles conseguem. E tem que assambacar coisas que são tecnológicas e biológicas que não são só da Higiene. No caso dos feminismos, para ela, da Teoria Cuir, a viragem da Higiene tem que não apenas a colocação em xeque da genealogia, inclusive de gênero. Uma tecnologia de normalização, que é aí que já tem pelo policiado, mas para a relação entre os psicologias não é uma forma de abordagem material. Por exemplo, eu coloco a outra autora da Alayma, com uma material semiótica, intercorporal, performativa, agencial e... Eu estou pensando aquilo que a gente é só mesmo. Eu tenho uma orientanda, a Natália, que trabalha com voz. E voz é uma coisa que tenta se deslocar o jeito de abordar a voz, mas parece que tem alguma coisa da vozidade que serve quando você vai abordar a voz por algum tipo paradigma. Parece que a gente não deixa a voz aparecer. Por que a gente trata o corpo no discurso? É uma vez que a gente discursiliza a corpo. A gente faz o que? A gente descreve o corpo. O que é corporal simperto? Parece que a tentativa dos filmes é chamar atenção para isso. A Alayma, que eu sugere, é justamente o reflexo trans, uma possibilidade de deslocamento. A trans-poporalidade, que ela sugere, solicita um corpo desenvolvido pela indústria, pelo consumo, mas também pela natureza. E aí, ela vai sugerir uma intersecção tóxica. Como nas notícias da bombadeira, da bombadeira, entre a primeira nacionalidade de Salvador, entre o silicone, entre a nova viril colonial de gênero, que necessita de passamento, porque elas estão sempre nesse lugar, entre ser uma mulher, entre alguma coisa masculina, entre a situação da mobilidade verdadeira que limita o corpo predíduo ao pênis em uma demanda econômica e sobrevivência. Bom, aí nessa tentativa de pensar esse corpo tóxico, que ao mesmo tempo natural, tecnológico, discursivo, que eu vou fazer as bombadeiras finalmente para acabar o texto. Bom, lá nos 45 minutos do filme, o que acontece é que uma das personagens é o seguinte, ela diz que as bombadeiras são fadas madridas, as responsáveis por materializar a verdadeira mulheridade para os filhos. A verdadeira mulheridade não é o que ela diz, mas ela diz que é fada madridas. Então, no filme, a gente tem sete mulheres que dão depoimento. a Silvana, a Andresa, a Mara Neném, a Mara Neném, ela pode chamar, é aquele pai de Santos, ele viu, é aquele pai de Santos, é o Neném, que também pode chamar de Mara, não tem problema, perguntas para ele, não entende o que ela faz. A Samara, a Leila, a Michelle e a Celina. Em cada voz, o que está em jogo é uma nota que implica essa bombadeira, essa fada madridas tecnológica. Bom, o longa, como eu já disse, é uma transformação que trata de uma transformação de silicone. Qual que interessa aqui, é que a própria transformação com silicone só tem 4 minutos no filme. É bem interessante se vocês pegarem a resenha do filme 2007 que as pessoas mais se alcançarem vai ter um momento de 4 minutos em que as pessoas são subpombadas. O que é o medo que é o medo. A pessoa leva um monte de agulha, aí faz assim, depois tira a agulha e a pessoa fica dizendo ai, ai. É um processo, digamos, muito invasivo. sem nenhum tipo de anestesia. E eu não me interesso com esse procedimento mas é um problema que eu disse, mas pelos efeitos inclusive das pessoas que estão falando lá. A primeira vez, a pessoa que eu vou mostrar é dizer é que me parece como eu disse antes o problema com a pirataria de gênero do PCA. Diferente do autor como é a característica da humanização, o PCA usa, como eu já disse em outro lugar, a humanização do mercado da pirataria. só que numa posição privilegiada que não me parece ser a posição de morte aquela situação que transforma o seu próprio corpo. Ainda, Jack, eu vou me meter no discurso do filme. Um, narrativa de si, e o outro, da narrativa de si a partir da transformação industrial. são duas coisas que aparecem. Depois eu vou para a periferia lá como uma implicação geográfica dessas pessoas. A primeira das séries, a bombadeira que vocês viram lá, se inicia com o ritual de montagem da Samara e da Silvana. São duas personagens. o que interessa é que ela tem uma dicotomia no texto, no texto que se chama do filme. A Samara é a trans que não se bombou. Ela é a única das trans que não se bombou, porque ela não tem dinheiro. e ela parece muito oficentida. Ela sempre dá depoimento que, mesmo assim, ela não é mulher. Eu já estico nela. Mas é a primeira personagem que aparece no texto é uma que não se bombou. A segunda personagem que aparece no texto e a primeira palavra é a Silvana. E a Silvana é a mais normalizada das transvestis. E aí eu chamo a questão do discurso de ela. Quando ela fala, quando ela fala dela, ela está se perguntando, ela fala que nós vamos botar, e a Silvana fala assim, pronto, meu ritual é esse. Bens simples. E ela não usa um discurso simples. Ela não usa um discurso do passamento. Ela é uma mulher. Ela não usa um discurso artifício. Ela tem uma hora que ela mostra o vestido vermelho e ela fala assim, isso aqui é muito pra mim. Porque eu sou uma pessoa simples. Eu só bato o cabelo e já sai. Então, eu tenho que ter chamado depois do termino documentário e ela diz, ah, aí ela vai falar mais uma coisa no começo. A cara estadia sem silicone. Isso é uma coisa muito interessante. um texto, um filme sobre bombação em que todas elas assumem serem mulheres que estão bombadas. A própria personagem é essa que se bomba, que tem alguns defeitos feitos. Ela está dizendo que ela está aqui, eu vou repetir, a cara é sadia sem silicone nenhum. Chama a atenção porque alguma consideração saudável do normal está escrito no corpo dela e que ela, portanto, valoriza. É um diferencial que ela tem. Então, assim, essa é a ideia de que apesar de que elas se bombarem, o ideal do corpo é o ideal natural, o ideal que elas não alcançam. Bom, aí, depois dos 3 minutos, ela vai ser mais contundente. O uso de silicone marca a nova adesão à terapia hormonal e a garantia da prostituição que a tragédia te gosta e que tem eleição. A contundência desse caso é a falta de músculos do cliente, o macho e o vilinho. Isso é uma outra coisa interessante. que é a questão que a Silvana apresenta é a seguinte. Se você não se bombar, você toma hormônio. Se você toma hormônio, você diminui seu valor no mercado sexual porque você não pode surpreender o homem querendo. E aí, ela diz uma coisa genial, que é que os homens sabem todos os truques de viagem. E aí, uma outra coisa. Tanto que o macho virou que ele tomava essa combinação com travestis, que é para ele que ele se apresenta. e a outra coisa é essa relação com ser travesti que, como eu disse no começo, é viado, é gay, é travesti e não é trans. Elas não estão aqui nesse discurso que agora foi essa embarcada pela maioria que esse discurso era trans. Bom, então, tem uma quantidade natural e silicone na linguagem da Silvana e as duas não se referem a, como eu disse, como viado e travesti. A Samara, que é a que não fez a bombação, a primeira que aparece, é a única que opera o que não tem, é que não supera o que eu tenho oportunidade. Mas ela diz o seguinte, eu não me sinto homem, me sinto travesti como uma mulher normal. Aí eu vou adiante e coloco aqui, note-se, a mulher normal aqui também poderia ser lida com bastante investimentos e tecnologias, porque o como da Samara indica, não indica comparação, mas pensa nas formas de intervenção geral. Ela fala assim, olha, vou repetir, eu não me sinto homem, eu me sinto como travesti como uma mulher normal. Então a mulher normal também é aquela disciplina. E o que a Samara faz é só se pintar. Ela corre e só se pintar com alguma roupa feminina. E é essa instrumentária muito simples que ela faz comparar a mulher com ela mesma. Muito importante o que as instituições fazem, tanto cis como trans e modificação. como a Jane, contraposta essas duas, a gente tem a Andresa. A Andresa, lá no começo do documentário, não é Andresa, a gente também, a gente fica sabendo, desculpa, no final do documentário, a gente fica sabendo que ela trabalha uma onda. Mas quando ela aparece, a primeira apareção dela, ela diz pro documentarista que é possível fazer lá, trabalho. a Andresa se marca, diferente das moças que são prostitutas, ao trabalho com prostituição, ao trabalho com o povo, ao trabalho com ela, ela se faz com um trabalho. Ela é aquela que não quis ser prostituta, não quis trabalhar ressalvando na cabeleireira e resolveu ser cuidadora de velhos. Então, a Andresa marca uma outra coisa que é essa tentativa de normalização dela. O que interessa aqui é que ela não fala que as roubadeiras são tratadas para mim. Ela não pode transformar nem mulher. Então, a Andresa, ela vai conhecer essa aqui, essas relações familiares, domésticas, comuns e normalizadas. Ela tem o marido, a gente tem uma relação amorosa, a gente tem um trabalho, ela tem um trabalho, mas ela vai dizer assim, eu concordo com uma mulher que tem quatro vezes aplicado o silicone. Não limitem ela a dizer isso, segundo ela, a senhora é só um corpo homem. É o silicone que não é um jogo limite, como essa obesa, que ela sempre tem pênis, não tem pênis, entre ser mais ou menos feminino ou mais ou menos uma mulher, não está posta. Ela é uma mulher. Ela se torne e ela se torne transexual. Então, aqui, nesse universo, ela está, digamos, mais normalizada do que a ser mais. Além disso, tem uma outra coisa que é um documentário que é um jogo de disputa sobre o silicone. a Samara vai contar a história da maquilão de mitos. A maquilão de mitos é uma travesti que se bombou tanto, tanto. Ela diz assim, tem braço, tem a pé em todos lugares. E a maquilão é paradigma. Para quê? Para pensar que cada vez que uma travesti sabe que a outra se bombou, ela vai falar mais sobre o mercado sexual e as outras não se bombam mais. Ela vai falar assim, olha, se eu sei que a minha colega é de rodões, eu vou bater. Então, o silicone é um jogo de diferenciar esses próprios dados aqui. Bom, aí eu estou começando a fazer as relações tanto políticas e as travestis e casas ou as próprias vidas que podem se questionar. As relações técnico-corporais aparecem no momento na ambiguidade, mas com a casa na matabilidade. Vou passar isso aqui, porque eu devo ter um ponto que você tem aqui, sabe? Muito? Tá, e vou para o final. E aí, para o final, a gente tem duas, que são a Celine, e a Michelle. E as duas têm problemas com o saúde. A Celine vai aparecer só no estúdio, porque ela é uma pessoa cuja cirurgia, cuja bombação não deu certo. Ela tem que fazer mil cirurgias depois, ela vai ter exposta. E a Michelle, é muito estranha, a Michelle está na cara com o comentário. Ela é uma Julia Roberts. Ela é a mais passada das travestis. É uma travestis muito menina aqui. A primeira posição dela é o seguinte, que as travestis cuidam do cabelo e tiram sobrancelhas, porque elas são um pretinho. Elas não querem se passar no meio do cabelo ruim. Elas querem ser mulheres brancas. E só que a Michelle, é a pessoa que, uma vez ela vai receber a hora do almoço, ela também morre e ela vai ao hospital. E as duas travestis vão ao hospital, se deparam com essa outra divisão da biomedicina, que passam a tratá-las pelo masculino, que passam a não aderir à transformação delas, inclusive não ensinarem como tratar o corpo com o sistema policial. Essa pessoa da Michelle, a Michelle, com a desculpa dela, morre porque eles nem fizeram a radiografia, se passam a não aderir. E eu tenho uma atenção que para isso é institucional, que é da biomedicina, que não se ocupa do corpo, que não existe. Tudo que é uma transformação trans, não interessa para existir a medicina aqui. Eu vou parar por aqui. Eu queria terminar. Me parece que, muito menos que a resistência feliz, eu acho que é nessa toxicidade dos próprios trans que está uma coisa para se investigar. No caso, esses próprios travestis. Alguma coisa que é tóxica, não nos estudos invertidos, mas é tóxica na própria mistura do simbolismo que eles instalamam. É isso. E o documentário é muito mais bonito do que eu falei. Veja que o documentário é lindo.